Música Olá, nesta segunda-feira, 5 de agosto, tem o retorno da sessão ordinária da Câmara Municipal de Assis. Vereadores discutem quatro projetos de lei. O primeiro dispõe sobre a concessão de uniformes escolares aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Tem também três aberturas de crédito para a Secretaria Municipal de Saúde. Uma no valor de R$ 493.500, outra de R$ 520.000 e outra de R$ 100.000. Outros detalhes sobre projetos, moções, requerimentos e indicações, você encontra em nosso site, que é o www.assis.sp.lege.br. A 25ª sessão ordinária do ano será nesta segunda-feira, 5 de agosto, às 18h. E você pode acompanhar tanto presencialmente, como também na TV e na Rádio Câmara de Assis. Nas redes sociais, é só procurar pelo arroba tvcâmaraassis no YouTube, Instagram e Facebook. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.